No mês de junho de 2014 foi sancionada a lei que reconhece como atividade perigosa as profissões de moto-taxista, moto-frete, motoboy e serviços comunitários de rua. O projeto de lei foi aprovado no Senado e determina o pagamento de adicional de periculosidade pelos motoboys. Os trabalhadores da área ficaram contentes. Nossa, é muito bom, pra gente que trabalha de moto, que corre esse risco na rua aí, é bom pra caramba. É bom mesmo. É, pelo jeito que a gente trabalha bastante, a gente acha que qualquer um pode fazer isso, então não tem muito valor. Mas é legal, vai ajudar bastante a gente. 30% é um bom aumento, o que sempre aumenta é 10, 8, 5%, ajuda bastante. O Diário Oficial da União publicou esta semana e entrou em vigor a portaria 1565, estipulando que os profissionais que utilizam motocicleta no trabalho têm direito a um adicional de periculosidade. O benefício é para o motoboy, motofretista, mototaxista, entregadores e outros. O acréscimo é de 30% no salário básico do trabalhador. Já para o patrão, um motociclista que tem um salário base de R$ 724,00 e custa em média R$ 1.183,00 por mês, passa a custar R$ 1.583,00. É recomendável que os contabilistas avisem os empresários clientes, já que eles não sabem do aumento que deverá impactar as folhas de pagamento de muitas empresas. Alguns motociclistas profissionais não deverão ser beneficiados pelo aumento, entre eles os que entregam gás, por exemplo, pois já recebem adicional por insalubridade. O aumento incidirá apenas sobre o salário, sem acréscimos relacionados com gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.